Olá meninas, novidades pra dia 12, amanhã terça-feira. Gente, deixa eu falar, eu achei que meu médico era na quinta, mas eu tenho médico amanhã, depois do almoço. Então eu vou abrir das 9h ao meio-dia. Quer garimpar? Vem de manhã, tá? Vem de manhã garimpar, das 9h ao meio-dia, tá meninas? Amanhã é terça-feira, tá? Eu achei que era quinta, mas não, ligaram pra mim, é amanhã meu médico. Então ó, horário de amanhã, das 9h ao meio-dia. Bora lá pras novidades. Deixa eu falar, gente, eu fico em Rio Claro, o Closet de Brechó fica em Rio Claro, tá no interior de São Paulo, na rua 8, com a avenida 3032, número 2580, tá bom? Meu telefone, meu WhatsApp, 999-29-8889. Gente, reservo, é, pode abrir, reservo só mediante ao Pix, tá? Então eu não consigo separar e deixar aqui, tem que fazer o Pix. Se você vier na loja e não servir, você pode trocar, tá? Então vamos lá. Veio essa blusa, olha que linda essa blusa pra amanhã, gente. Tamanho M, R$36,00 nova. Ó, veio esse aqui, gente, olha que peça linda, meninas. Tamanho G, veio bastante G, então aguarde. R$36,00 tamanho G. Ai, que lindo. Gente, olha esse aqui, tamanho M, R$40,00, ó, aquela lã batida que fala, ó, lindona. Veio esse aqui também, tamanho M, R$18,00. Gente, olha mais um, que lindo esse blazer, tamanho G. Eu acho que ele é até mais compridinho. Ele vai tá por R$45,00. Gente, essa peça eu achei maravilhosa, ó, ela marca G, mas veste um M também. Ó, você coloca uma pé, olha, por cima, gente, uma terceira peça, que maravilhosa. E ela está por R$36,00. Veio também essa daqui, basiquinha, tamanho P, mas veste um M também, tá? É, R$27,00. Veio essa daqui, R$18,00 apenas, tamanho M. Esse também, ó, tamanho G, ela vai tá por R$18,00. Gente, eu queria pra mim uma esposa grande. Olha que lindo, gente, com um shortinho, uma blusinha aí, ele fica maravilhoso. É, da Marfino, tamanho G, ou GG, R$45,00. Veio essa camisa da Mural, tamanho G, toda de corujinha, e ela vai tá por R$27,00. Veio essa daqui, gente, ó, tamanho 46, gente, de marca, tá? Coisa top essa daqui. E ela vai tá por R$36,00. Essa daqui é tamanho G, meninas, R$18,00, ó. Olha que graça. Essa daqui, ela é tamanho M, R$18,00 também. Gente, essa daqui da Cortelli tá a coisa mais linda. Olha que blusa mais linda pra noite, tamanho G, R$36,00. Veio essa daqui que vai usar muito, né, gente, ó. Olha que linda essa camisa. E ela vai tá por R$27,00, tamanho G. Gente, olha esse vestidinho com uma botinha aqui, lindo. Novinho, tamanho M, R$36,00. Esse aqui, gente, é um estilo miniveste, tá? Olha que lindo. Tamanho GG, por R$27,00. Veio esse chemise também, ó. Olha que lindo, novo, tá? E ele vai tá por... Ah, tá aqui, gente, é novo, ó. Novo com etiqueta. R$31,50, ele é tamanho P. Achei que veste um M também, tá? Esse chemise. Veio esse aqui, gente, da Rubinela, tamanho R$36,00. Olha que vestido lindo da Rubinela, por R$45,00. Esse aqui é novo também, olha que graça. Ele é tamanho P, vai tá por R$31,50. Veio esse vestido longo, ó. Longo. Ele é um tamanho M, R$31,50. Esse também tá uma graça, gente, ó. Tamanho M, R$27,00. Ele é um pouquinho mais curto na frente. Esse aqui também é estilo um chemise. Até pra praia, né, gente? Acho que fica legal. É R$31,50, tamanho P, novo. Esse aqui é um vestidinho da Hering, tamanho M, por R$27,00. Esse aqui é outro vestido longo, ó. Longo, tá? Ele está por tamanho G, R$27,00. Gente, esse vestido aqui, olha que lindo. Ele é tomara que caia. Olha que verde. Olha atrás dele, que lindo. E é legal que vem essas duas manguinhas, se você quiser usar, tá? É opcional. R$40,00, tamanho G. Um G não, muito grande. Veio também este macacão longo, novo. R$40,00, tamanho M. Blusa, gente, vamos lá. Tamanho 44, que é um G, essa batinha. É R$22,50. Veio esse aqui, um croppedzinho jeans, né? Mas é de tincel, né? Que é um pouquinho mais mole. Olha que linda. Tamanho G, é um G mesmo, tá, meninas? R$27,00. Veio essa daqui nova. Olha que linda essa peça nova. Olha atrás dela, gente. Ela é da Cortelli, tamanho GG. R$36,00. Veio essa daqui, R$22,50, tamanho GG, que você dá uma amarradinha na frente. Veio essa daqui, tamanho R$46,00, R$18,00. Veio esse camisete de poá, R$27,00, tamanho G. Gente, olha essa blusa aqui, linda também, ó. Olha esse poá, que maravilhoso. Ele é da Cortelli, tamanho GG, R$36,00. Veio essa blusinha linda, tamanho G, R$18,00. Essa daqui tá linda, meninas. Ela é um tamanho GG. Vem com a máscara, tá igual. Olha que blusa mais linda. Vem a máscara, por apenas R$36,00. Veio essa também, gente, da Marfino. R$27,00, tamanho GG. Linda essa peça. Essa também tá linda, tamanho G, R$18,00. Essa daqui é novinha também, ó. R$18,00, tamanho G. Bem larguinha. Shortinho, ó. Veio esse aqui novinho, tamanho GG, R$18,00. Veio essa calça, gente, ó, da Colt, tá? De academia, boa, viu? Ela é R$27,00, tamanho G. Deixa eu confirmar aqui, meninas. Isso. Veio essa daqui, saia, shorts de academia. E aproveita, ó, tamanho GG, R$31,50, academia. Essa daqui, ela está por tamanho M, R$18,00, academia. Essa também é tamanho G. Ela tá por R$31,50, academia. Veio essa daqui também, ó. Tamanho G, por R$22,50. Essa daqui, ela é tamanho, deixa eu ver, tamanho GG, R$27,00, tá, academia. Calça, ó. Veio essa calça nova. Gente, olha que linda essa calça. Ela está por R$40,00, tamanho 44. Veio essa também nova, com etiqueta. Ela está tamanho... É R$40,00, tamanho 52. Veio essa, gente, que é aquela modelinha um pouquinho mais curta. Ela é tamanho... R$46,00 por R$36,00, com lycra. Essa também, gente, essa da Luper aqui, ó, veste super bem. Ela é um pouquinho mais curta na frente. Ela é R$36,00, tamanho 46. Veio essa, ele vai usar super bem, né, xadrezinha, ó. Tamanho N, por R$40,00, novinha. Veio essa daqui, estilo vintage, tamanho G, R$27,00, ó, faiataria. Gente, essa daqui eu achei maravilhosa. Olha essa calça. Que linda, ó. E é da Cortella. Ela marca G. Achei grande, viu, gente? Achei grande pra G, mas ela está por R$45,00. Veio essa saia. Ela é tamanho, deixa eu ver pra vocês, tamanho R$38,00 por R$36,00. E veio essa saia longa, gente, ó, R$40,00, tamanho N, tá? Olha que linda essa saia, R$40,00. Veio também essa botinha, gente, da Luz da Lua. Vai sair por R$27,00 essa botinha. Olha que gracinha. E ela é tamanho R$35,00. Veio essa bolsa, R$20,00, ó, bolsinha transversal. E veio esses dois conjuntos, ó, meninas. Veio esse aqui, são novos, tá, ó, sutil. Veio esse aqui, olha que lindo, gente. Com a calcinha, R$30,00, tamanho R$46,00, ó. Compensa, hein, gente, ó. E veio o vermelho, também R$30,00. E ele é tamanho, deixa eu ver. Ele é tamanho GG, meninas, R$30,00 também, ó, do, tá? Então essas novidades são pra amanhã, terça. Lembrando, meu horário de amanhã, das nove a meio-dia. Porque à tarde, vou no médico. Beijo.